Capricórnio, obviamente, não é? O Capricórnio é extremamente responsável, ok? Capricórnio é uma criança que às vezes quase nem parece criança, ok? É giro, olha, por exemplo, estou-me a lembrar de uma criança, Capricórnio, pequenininha, estamos a falar para aí, acho que nem, acho que, tipo, dois anitos, dois anitos e pouco, três anitos no máximo, ok? E eu estar a conduzir e a criança estava sentada ao meu lado, aliás, ao meu lado não atrás, não é? E a dizer-me, olha, está vermelho, podes? Para. Olha, já está verde, podes andar. E eu vou ficar assim, tipo, hã? Que menina, já se faz, já consegue ver as coisas, já me diz o que é que eu tenho que fazer, eu deixo de fazer, ok? São muito responsáveis, pais, tipo, não podem estacionar mal-stacionado, porque senão pode vir à polícia e passa uma multa, não é? Ficam preocupados com estas coisas, que são muito mais ligadas com os adultos do que propriamente com as crianças, ok? Então é muito giro, muito giro, salve seja, não é nada giro, ver uma criança assim com esta responsabilidade toda. Claro que os pais, até certo ponto, é bom, porque não tem que se estar a preocupar muito com a criança, porque ela é muito responsável, ok? Não vai fazer nada que seja errado, ou se faz, é mesmo assim, no último caso, não é? E de alguma forma é interessante, mas ao mesmo tempo, pois também é muito peso que ela coloca em cima das coisas. É esta sim, ainda é mais exigente do que ao virgem, ok? Aquela coisa de eu já devia, como é que eu não fiz, eu já devia ter, eu já devia ter feito, não é? E depois a culpa, a minha culpa, porque eu não fiz, estão a ver, é muito, muito, muito forte. Por exemplo, estou-me lembrar do caso de uma cliente minha que me disse uma vez, que tinha, que era capricórnio, né? E que tinha uma irmã mais pequena e ela sentia-se culpada se a irmã não comesse a sopa, ok? Porque a mãe estava a dar a sopa e ela, se ela não fosse lá ajudar, quando a irmã não queria comer, se ela não fosse lá ajudar para a irmã comer a sopa, ela sentia-se culpada que a irmã não tinha comido a sopa por causa dela, estão a ver, porque ela não estava lá. Então é este peso que as crianças colocam em cima, muito pesado, muito, dão muita importância às coisas, é tudo muito rigoroso e tornam-se adultas em pouco tempo, ok? Quase não têm a oportunidade de viver a infância. Então aqui é muito importante nós ensinarmos esta criança a relaxar, ok? A deixar as coisas acontecerem, a ser mais flexível, a não ser tão exigente e dizer-lhe muitas vezes, eu é que sou adulto, não tens de me preocupar com isso, ok? Porque senão ela é que vai assumir o papel do adulto e se o adulto for um adulto assim um bocado mais deixa para lá, que acontece muitas vezes, não é? É capaz de deixar ficar a responsabilidade em cima da criança e nem se apercebe que isso está a acontecer, ok? Por isso é muito importante o adulto ter mais consciência e perceber que a criança é criança, não é suposto fazer coisas que ainda não está a paitar a tela, ok? Claro que às vezes a criança vai aceitar e não há problema, já há várias clientes minhas me disseram que quando eram pequenininhas que arrumavam a casa, que tomavam conta dos irmãos mais novos e eram pequeninas, ok? Nem tinham tempo para mais nada, só tinham tempo para tomar conta deles e ir à escola e mais nada, nem quase nem brincavam nem nada e era muito comum aqui há uns anos, agora já não é tanto, mas também era muito comum, mas o importante é nós termos esta consciência e não deixarmos com que as nossas crianças fiquem assim demasiado pesadas, ok? Tirar-lhes um bocado esse peso de cima, que é importante. Agora deixa-me lá ver o que é que vocês escreveram, um bocado mais aqui. A Glossilena diz, está certo, está certo, já vamos ver, já vamos ver o escorpião. A Anabela diz, tudo ótimo. Você está bem como me parece-te, estou bem como me parece-te. Olha, a Luísa diz, eu tenho virgem na casa 5 e a minha maior, que é a minha maior sombra. Sou exigente, perfeccionista comigo, com o meu filho, com os meus alunos e depois que percebi isso, tenho sofrido, para mudar, não sei, custa, claro que custa, obviamente, quando nós temos uma determinada personalidade, fazer mudança custa, mas repara, nós podemos levar, mesmo a mudança podemos levar com mais leveza. Conseguimos, conseguimos, não conseguimos, ao menos tivemos a consciência, já não foi mal, ok? O importante é nós termos a consciência de que estamos a tentar, ok? Estamos a fazer, estamos esforçados para conseguir lá chegar. Estamos a ter a consciência e principalmente estamos a aproveitar as experiências para fazer isso, ok? Porque se a experiência vem e nós não prestamos atenção à experiência, principalmente aquelas que nos estragam os planos, nós não prestamos atenção à experiência, só ficamos ali a chorar sobre a porta que se está a fechar e não olhamos para o portão que se está a abrir, claro que depois a coisa não vai funcionar, não é? Então é importante sermos menos perfeccionistas e deixarmos fluir mais. Entretanto, a Paula também diz, mas com o tempo vamos rejuvenescendo, estilo aquele filme do Benjamin Burton com o Brad Pitt, exatamente, começam a ficar ao contrário, não é? Nascem muito rigorosos e depois vão começando a amolecer um bocadinho e tal, e depois já começam a ficar melhor. Verdade, também tens razão. Ah, é que agora perdi-me aqui nos vossos comentários. Ah, a Paula também diz, eu em pequena costumava dizer que nasci velha, faz sentido. A Ana Bela diz que a pericórnia é alegre e muito brincalhona. Assim, assim, obviamente que também têm um outro lado, não é? Todas as crianças têm o lado de brincar e de se divertirem, etc. Isso não lhes tiram. Mas, apesar disso, elas também têm muita responsabilidade, ok? E quando é para assumir uma responsabilidade, elas assumem. Não são, por exemplo, como as crianças mais diárias, não é? Que se esquecem das coisas e pronto. Ah, esqueci-me, pronto, deixa lá, não é? As capricórnia não. Podem brincar, podem ser divertidas e tudo, mas depois gostam das coisas ali todas muito ou assumem as suas responsabilidades, ok? Tenho um sobrinho assim, ok, ok. A Paula diz, mas como, mas com o tempo, vamos, ah, já tinha lido, ok. Tenho que a pericórnia na 2 e na 3 e tenho as atitudes que referiu. Olha, na 2 e na 3 têm muito a ver com os teus valores, ok? Os mesmos teus valores memorais e na 3 é com a tua comunicação. Portanto, pode ser muito exigente e em relação à maneira como comunicas ou mesmo aos pensamentos que tu queres transmitir às outras pessoas à tua volta, ok? Maria Matos. A Glaucia Helena diz, eu tenho ascendente a capricórnio e tenho pais pouco responsáveis. Estás a ver? Porque tu és muito responsável e os teus pais são pouco responsáveis. No fundo, repara, eles vêm aprender contigo, eles vão aprender contigo a ser mais responsáveis e tu vais aprender com eles a ser menos responsável, portanto a deixar que os outros também assumam as responsabilidades e não ficar tudo em cima de ti, ok? Então, desde criança que sentia que devia cuidar dos meus irmãos, pronto. Porque isso é mesmo uma sensação, repara, quem tem ascendente de capricórnio é aquela pessoa que quando se mostra ao mundo, mostra-se com responsabilidade. Vou tomar uma iniciativa, eu sei o que vou fazer, eu tenho a cabeça no sítio, ok? Então é muito importante esta situação também. Agora, a dozinda, a dozinda diz, igualzinha, ai que de repente fugiu, igualzinha à minha filha, muito responsável até demais em certas situações, pronto, lá está, não é? Até demais, eu também acho, a minha filha também tem muito de capricórnio e também acho isso. A Márcia diz, a minha filha tem um sol em capricórnio e na casa 12 é super responsável e eu gostaria de ajudá-la a relaxar. A pequena tem um sol em peixes, também na casa 12 e fico preocupada com elas. Olha, repara, o facto da tua filha ter o sol em capricórnio, mas na casa 12, já ajuda um bocadinho, porque a casa 12 é uma casa ligada com a água, com peixes, portanto, já molece ali um bocadinho aquela terra, ok? Agora, repara uma coisa gira, tu tens uma filha que é capricórnio e a outra que é peixes, estás a ver? Então, a de capricórnio vai ensinar a irmã a ser mais responsável, a de peixes vai ensinar a irmã a ser mais sensível, mais deixar fluir mais, estás a ver? Portanto, está aí a combinação perfeita. Agora, tens a que as deixar conviver, não é? E não interferir muito. Pelo menos, pelo menos para conseguir fazer com que elas aprendam uma coisa, as coisas umas com outras, ok? Então, a Glaucia Lên diz, que iram na casa 5 é indicativo de desafios com os filhos? Olha, que iram na casa 5 é indicativo, como eu disse há bocado, da energia de virgem, ou seja, filhos que são muito responsáveis, muito racionais, muito exigentes, muito perfeccionistas, mas isso também significa que tu própria, Glaucia Lênia, também és assim. E, pois, os teus filhos também são iguais a ti, ok? Existe a mesma característica. E, portanto, é desafiante, é desafiante no sentido em que, às vezes, vai haver exigência a mais, às vezes vai haver planos que ficam falhados e é preciso também observar para deixar fluir, para não ficar ali tão, querer controlar as questões, ok? Então, a Daniela também diz, o meu filho tem 3 anos, tem uma lua em Capricórnio, mas para já ainda não notei que ele absorvesse o peso da responsabilidade. No entanto, é muito, peraí, deixa eu ver se eu consigo ler, ah, no entanto, é muito controlador exigente, principalmente comigo. Pronto, ok? Então, repara, se é uma lua em Capricórnio, o que é que ele lê em ti? Lua tem a ver com alguém que influencia a criança, ok? Então, se ele tem uma lua em Capricórnio, ele vê em ti essa autoridade. Às vezes, até pode achar que tu és muito autoritária, que és má. Então, claro que ele te vai fazer frente, não é? Óbvio. Tem que te fazer frente, não é? Senão, não era fácil, não é? Então, mas lá está, tu dás-lhe a estrutura que ele precisa e ele, de alguma forma, vai-te dar também a leveza que tu precisas, ok? A experiência de leveza. Olha, a Paula também escreveu aqui qualquer coisa, deixa eu ver quem a Paula escreveu. Capricórnio na 4 e Aquário na 5. Ok. Aquário, já falamos ontem sobre Aquário, é questão da liberdade, às vezes até em excesso, ok? Vamos continuar. A seguir, a seguir aos signos de terra, vamos ter os signos de ar, ok? Ok. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL